Essa é a canção que vai revelar O nome de um bebezinho que está pra chegar Para alegrar toda a família Será que é o Rael? Será a Maria? A casa está preparada pra quando chegar Sua cachorrinha Nina com você vai brincar Papai e mamãe tá que explode o coração Papai do céu os deu um presentão Vovós, vovôs tão segurando a emoção Titios e titias querem logo saber Qual será o nome do bebê? É real, vou anunciar Deem boas-vindas para Maria 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 Deem boas-vindas Para Maria É real Deem boas-vindas Para Maria 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 Deem boas-vindas Para Maria Deja bem-vinda Maria Que me dá Que me é muito abençoada Com muita saúde Parabéns papai e mamãe Agora deve pegar o cinto Para Maria Deem boas-vindas Parabéns papai e mamãe